Hoje temos dois vendedores em Londrina, temos a Arapongas, Marcelo, nossa técnica Fernanda Lima, que faz um belíssimo trabalho em Londrina e região e a partir deste momento é ela que vai comandar aqui a nossa Academia de Interação Capilar, onde ela veio somar com nós e junto com os profissionais tendências, técnicas e autoconhecimento para os clientes. Rita, qual é a sua expectativa para a partir de agora, vocês com esse novo centro técnico, oferecendo o que há de melhor para o profissional cabeleireiro, quais são as suas expectativas a partir de agora? São muitas, porque nos últimos cinco meses a Lovell vem assim, todos os salões, a maioria dos salões ligando para a gente atender, a gente, graças a Deus, com muito orgulho que eu falo isso, a gente não está vencendo atender os salões, devido aí a qualidade da marca Lovell e também pelo profissionalismo da minha equipe. Então eu acredito que hoje, depois da inauguração da nossa Academia de Interação Capilar, com certeza vai ser sucesso absoluto, que é aqui que nós vamos mostrar para os profissionais como usar nosso produto, mostrar a qualidade do nosso produto. E também palestras, vamos profissionalizar a equipe inteira do salão, com atendimento, oferecendo o melhor para os seus clientes, né? E com o conhecimento do nosso produto, com certeza. Quem ganha com isso, né? São os profissionais cabeleireiros e todos os clientes que procuram, que usam os produtos Lovell, porque é um produto de credibilidade já, a gente já conhece, eu que frequento o Salão da Fernanda, conheço, amo os produtos, tudo que é feito no meu cabelo, eu saio sempre muito satisfeita. Cássia, eu quero parabenizá-la, desejar para você, para toda a sua equipe, toda sorte de bênçãos, que vocês sejam muito prósperos e continuem com esse sucesso. Aqui para a nossa região, é um privilégio ter a marca Lovell como destaque. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Obrigada a você, é um prazer. Uma da boca 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 Papalo-americano 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 Bom, no evento de hoje nós temos aqui cabeleireiros de toda Londrina e de toda a região, inclusive da nossa cidade de Arapongas. E nós escolhemos aqui algumas cabeleireiras para representar Arapongas neste evento. Embora tenha muitas outras, mas nós iremos agora falar com a Nair, ela que é a proprietária do Salão Belarte em Arapongas. Nair, você já conhecia a marca Lovell? E se já conhecia, como foi para você usar os produtos Lovell nas suas clientes? Bom, eu não conhecia, mas eu passei a conhecer, gostei muito. É um produto muito bom na parte de hidratação, como na química, né? E cada vez mais a gente vai se ampliando com coisas diferentes, né? Coisa que dá a mesma qualidade, né? Para cliente, né? E Nair, nesta noite, a Lovell proporcionando para vocês, cabeleireiras profissionais do ramo de beleza, um espaço como este. Um centro técnico onde vocês podem vir, se aperfeiçoar ainda mais, tirar todas as dúvidas. O que é para vocês? Vocês acham que faz a diferença que isso é importante, um espaço como este? Não, faz a diferença sim. É muito importante. Você passa a conhecer esse cabeleireiro diferente, né? E é uma família, né? Que participa todo mundo junto. É muito bom. E a festa, no geral, né, Iro? Uma festa muito bonita, muito agradável. Dê a sua opinião a respeito desta noite proporcionada pela Lovell. Ah, como eu acabei de falar, né? É uma família, né? Gostei muito, gosto do Marcelo, como a Fernanda, né? São bem amigos, tratam muito bem, é bem acolhido. Pelo menos, eu não tenho nada a reclamar. Meninas, parabéns, viu? A todas vocês. Obrigada, Nair. Graças a mulheres e homens que trabalham na área da beleza, aos cabeleireiros que todas nós nos sentimos muito mais belas. E, portanto, eu quero aqui deixar os parabéns em nome do programa Destaques a todas vocês pelo trabalho que vocês realizam com tanto amor e dedicação. Parabéns. Obrigada. Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza, esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não tem bundos, isso tudo é certo Use esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar Ha, 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 ha. Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim, tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar Ha, 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 ha E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste e mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar